Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas comprinhas que eu fiz para o meu hamster O meu futuro hamster, porque eu ainda não tenho ele aqui, né, comigo E eu fiz umas comprinhas lá no Shopee, porque lá o preço é bom e o frete é grátis, né E eu comprei só o básico mesmo, depois eu vou comprar mais algumas coisinhas E finalmente eu vou ter um hamster, né Há muito tempo eu quero ter um hamster Eu tive quando eu era criança, mas naquela época eu não sabia cuidar, né E agora eu pesquisei bastante como que cuida dele E comprei as coisinhas dele Encomendei um terrário para ele, com o tamanho ideal para ele Eu não sei ainda o nome dele, gente, eu não sei qual o nome que eu vou colocar Eu acho que eu vou colocar o nome dele de John John, não sei gente, o que vocês acham? Comenta aqui embaixo E eu comprei essa serragem prensada, né Dizem que ela é um pouquinho melhor, que não solta tanta poeira, né Porque é a poeira que dá alergia, pode dar alergia no hamster, né Mas mesmo assim, quando eu colocar no terrário, eu vou dar uma peneiradinha nela, né E eu acho que esse pacote é muito pouco Eu acho que eu vou ter que complementar com papel higiênico picado Porque tem que ter bastante forragem para ele cavar E eu comprei também essa areia, essa areia de quartzo Quartzo, eu acho que é isso, né Zero, zero, número zero, zero, né Que é uma areia para poder usar de banheirinho Vou fazer um banheirinho para ele Aí é só tirar o foco de xixi e jogar fora, né E de ração, eu comprei essa ração aqui Cerelepe, essa ração E essa aqui, ó, Nutrópica E também comprei o mix de sementes Esse mix aqui, ó E chegou muito rápido, gente Chegou muito rápido O preço é muito bom Eu preferi comprar pacotinho pequeno assim Porque aí quando estiver acabando, eu já compro mais, né E o último é esse potinho para colocar a ração dele, ó E veio com um brindezinho, ó Veio esse brinde aqui, ó Que são, é, sementes de girassol, né Ó E o bebedouro dele, eu já comprei numa lojinha aqui perto de casa E a rodinha eu não comprei Porque eu mesma vou fazer Porque é difícil achar o tamanho ideal para ele, né Porque o ideal de tamanho para ramestecílio É de 25 a 30 centímetros, né E é muito caro É muito caro uma rodinha É 100 reais, 120 reais Então eu mesma vou fazer E eu encomendei o terraio para ele, né Que vai ficar aqui no meu estúdio mesmo, né O terraio dele E ele, né, vai ficar aqui Porque é o lugar mais seguro aqui da casa, né Porque aqui meus gatos não vão entrar Então é bem mais tranquilo para ele Eu estou muito ansiosa, gente Para ter meu rã-rãzinho Ai, gente, eu adoro o hamster É tão bonitinho, gente É muito fofinho E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E ative o sininho, tá bom? E me siga lá no Instagram também Porque eu estou sempre postando conteúdo lá Esse vídeo não é muito longo Mas eu resolvi gravar para compartilhar com vocês essa novidade Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijos